Bem, esse evento foi mais um evento de muito sucesso do movimento Democracia Participativa. E teve um aspecto que ocorreu em virtude do problema que aconteceu ontem à noite, da agressão fascista de um grupo mal educado, herdeiro da escravidão e antidemocrático, que hostilizou a professora Adelaide, uma pessoa reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho social, pela sua atividade acadêmica, como também o João Pedro Stedley, que assim como o Joaquim Nabuco, nada mais fez do que lutar com muita intensidade pela reforma agrária, porque não é justo que a terra esteja na mão de meia dúzia de privilegiados. Então, a juventude, os movimentos sociais e também um grupo muito grande de professores da Universidade Federal do Estado do Ceará fizeram aqui notas de solidariedade e apoio a essas duas pessoas. E em relação à análise de conjuntura, também eu acredito que o João Pedro Stedley fez com grande sucesso em virtude de ser um economista de esquerda e pôde, neste plenário, que teve um ponto negativo, e foi o tamanho do plenário para grande quantidade de pessoas. Então, para nós foi muito proveitoso e queremos, ao final, agradecer a Casa Amarela, que tem contribuído com a democracia, com o debate, com a cultura, vi aos cursos, vi ao cinema e vi a toda essa atividade intelectual que ela faz. Então, eu creio que cumprimo com mais uma tarefa sumamente importante.